A Mãe do Carnaval 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 Eu vou associar quem eu sou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, esse destino, quero ver o problema É só o mesmo, é só a grande O corpo, o corpo, o corpo, a gente A sua verdade vem chegando com alegria Vamos, chão, pide, ó, tem que aceitar essa cor E o rio é você, eu já quero ver o amor E o sorriso é essa porcaria E o sorriso é essa porcaria E o sorriso é essa porcaria E o sorriso é essa porcaria